Olha isso, gente! Estou chegando Falta menos de um quilômetro Estou chegando Estou chegando Estou chegando Estou Estou no livro Não, 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 não. Ai, meu Deus, obrigada. Valeu, baleia. Não estou aqui atrás. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não